Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão A batalha é de festa, então levanta a mão, pelo amor de Deus Vem lá, vou trocar a mão Levanta a mão, vem, vou, vou Mata esse cara no trio Mata esse cara no trio Não, só fica mais fácil matar o Yungui no trio toda vez Até porque cê sabe que esse papo é muito diferente e não é de burguês Então cê sabe que eu tô te matando, com certeza eu explano pra esse lado Hoje cê perde pro Zulusão, na versão mais gorda só quer corte no Pique Ronaldo No Pique Ronaldo, só que você é um fracasado Eu tô mais Pique Rivaldo ou Ronaldo, joelho estourado Que maldade, mas tô aqui na batalha, você quer um vacilão Ei Ronaldo, dessa vez não tem milagre pra você que sai um campeão Não preciso de milagre, pois Deus tá comigo, ele é verdadeiro Ele me olhou e falou, humilhado, exaltado, mas o no primeiro Então me lembra, porque se eu não sou o terceiro, eu nunca vou ser na trajetória É porque antigamente eu era um fracassado, hoje eu mudei minha história Você não bate camarada, vai vendo que agora você tá na pista Fracassado cê nunca foi, isso depende do seu ponto de vista Até porque tem abraço, os humilhados serão exaltados Mas exalto eu tô, desde o meu nascimento, os humilhados serão glorificados Eu fui glorificado, eu vi minha glória morrer no meio do chão Só que eu me olhei e eu te matei, anota a placa do caminhão Acho que ainda mata porque é assim que funciona, isso aqui se proporciona É um prião de meiota no meio da lasta e eu não tô com o conforto da zona Só que esse cara é babaca, na sua cara vai tapa Eu sou mais menor da VG, tirando graça em cap sem placa Sabe que agora isso aqui é a parada, eu tô sem placa Mas atirei a pistola com a numeração raspada Pistola com a numeração raspada, só que cê tem que entender essa parada É muito diferente, vem com a numeração que eu te apresento minha facada E ela é no meio do puxo, com certeza você entende, é ligado? Isso é drill, sem balaclava, por isso que hoje o seu nome é riscado Não, sabe por quê? Na batalha agora eu me classifico O meu nome não foi riscado, eu não passei graça de risco Eu posso até gaguejar, mas só que agora tomou no cu Se vem de facada, nós vamos trocar, prazer rua 10 do Carandiru Barulho para quem gostou das imagens de Zulu Zão Diferentemente, barulho para quem gostou das imagens de Yungi Aê família, dá um só, fico com vontade, mano Zulu Zão Gui Yungi Zulu Zão 1x0 Zulu Zão no ataque Vai dar da pente Aê família, pique você bem, bem, mano Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão e paga Não vai, caralho Vem, vim, 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 vim E aí, cara! Vai! Vai! Yes, sir! Se eu tô no beat agora, meu truto é pra te matar Se entrar na minha frente, certeza vou te enganar roubar Ele vem de facada, cê veio carimar pronta Minha facada é de Excalibur, a sua facada é faca sem ponta É faca sem ponta, por isso que eu falo que eu não sou cético Só que ela tá enferrujada no meio do seu pescoço cê vai ter tétano Então pega sua visão, até porque sabe que isso é chacina Não adianta passar no postil do sul, porque pra isso aqui cê não vai ter vacina Eu não tenho vacina, mas eu vim dos poetas mortos Pra nós não existe vacina, mas é criado anticorpos Não adianta, meu mano, que se agora é que eu proceder Eu posso pegar tétano, mas não tô mais enferrujado que você Eu sempre fui enferrujado, e é isso que eu vou te dizer Só que pra mim arrimeu ver o que o Flomim mora no WT Pega a visão porque é assim, até porque cê entende meu aliado É tipo uma lata de piche na sua cara, minha tag estourado Não foda seu bapho, sem maldade que você é moleque Eu anarquizei a minha tag e roubei o seu cap Não adianta que cê toma o pau, eu tô no instrumental Porque os moleque é vandal, mas é logo rato de vandal Rato de vandal, no cap, no cap, não pega a visão, irmão Mas não é rato de varal, eu deixo pra você essa missão Pode levar essa situação, até porque eu já tô na minha Se é vandal, é no estilo Bahia, e que se foda essa policia Só que agora, eu que vim da voz do povo Já que é vandal, eu quero que se foda Eu não te amo, não vou falar de novo Sem maldade, camarada, por isso que cê tomou o pau Me acusa de rato de varal, eu faço pois, e é rato de sarau Rato de sarau, tudo bem, eu tô no instrumental Até porque você sabe que essa é a exceção da regra e você não tá normal Até porque cê fala que cê não me ama Tá tranquilo, eu faço desse drama Até porque seu compromisso, você não me ama Deus e minha mãe faz isso por mim Vencerou, 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 vencerou Pode considerar Pode considerar Terceiro, lógico Você pediu o terceiro, então levanta a sua mão Levanta a sua mão Ó que creminha, ó Tá ótimo pai, é sangue Calma a amizade Só sangue agora, calma a amizade Mate esse cara na leste Mate esse cara na leste Matequele cara na leste Matequele caraleste Matequele caraleste Geral, geral Rima de 3, 2, 1 Viva! 3, 2, 1 no tempo né meu mano Que agora na batalha te matar é muita treta Só que o tempo tá passando, um relógio eu tô contando É muito mais do que uma ampulheta Só que agora eu vou te batendo, você tá se remoendo Pois essa cara é muito feia Vem de ampulheta, você não aguenta na caneta Você tentou contra o Yonggui, mas só que isso virou areia Eu virei areia, mano Então você pode entender que agora com certeza eu tenho um plano É muito diferente, eu virei areia Construí meu vidro e agora eu prendo esses mano insano Então você pode até entender Que essas histórias a gente sempre desenvolve Antigamente ele me chamava de saci Só que eu voltei muito forte Por isso que eu concariei no Polcora Você também me chamava de saci Só que eu sou um animal desses safaris Só que eu deixei ser saci E hoje em dia não tem peneira que me pare Tá vendo que agora eu vou te batendo, né meu mano Que agora na batalha o fã é de Detroit Mas só que agora você aqui toma seu esporte Isso não é pra você, meu golmante Você pode até chamar de mangologe Por isso que agora eu falo que você nunca perde a vida Então você pode até prestar atenção Perto outros ilusão e do nada você não se precipita Então você pode até entender Você pode até tentar e dizer que o pai não canta fortão Só que eu tenho uma outra contradição Você pode vir com a sua história Mas pra você hoje não Pra mim hoje não Só que você é cuzão Por isso você é ruim Eu já cansei de ouvir hoje não Eu sou vitorioso, então é hoje sim Sem maldade camarada já não fico claro Eu sou o terror do bairro E eu grito fora Bolsonaro Isso daqui não é vai dar namoro Mas você vai ganhar hoje não Para Até porque você tem que entender Por isso que agora eu te falo Do nada é sua ilusão Nunca vai ser ou vai dar namoro Mas quando eu vou dar pontina Eles falam cavalo Peguei o cavalo Você só tem uma patada E você vai entender Você pode vir com o outro Você corte Sabe o que pode ser corte Por isso que nunca vai dar pra você Rodrigo paro Eu já pego e paro Sem maldade eu mando O ataque é em resposta Quem é que tá cavalo? Mas você toma uma patada Apanha do Yongui Esse otário ele gosta Sem maldade camarada Agora o verso já flui Enquanto eu vou te batendo O clima tá subindo E ele diz que tá ruim Por isso que eu falo que não flui Então você entende esse pac Até porque eu tô te falando Do nada vem os exércitos Camargo flam do Yongui Então você pare Isso eu não te digo E você nunca pare Por isso que eu falo Que eu tô na house party E no final de tudo Eu não vou beber seu sangue Eu prefiro que uma taça Com dois gêneros Meu canvário O moleque tá foda Só flui uma piada De frente de mim Erra nos gritos Ae Bora lá Na ordem de rima Para o que gostou Das imagens Yongui Diferentemente o barulho Para quem contou Das imagens Ilusão E aí família Para o parangui Aí E aí